Dia do dia, né? Essa é a minha colheita do dia, hoje, ó. Olha só, tirei madurinho, sem veneno, nada, olha só. Minhas galinhas. Pintado tem vermelho, né? Botaram, fosse ovo de páscoa, elas branquinhas. E vocês querem colocar as galinhas aqui pra mãe, né? Essas aqui não, né? Não, é só lindas, é aquela que eu comprei. É? Ovo engraçado, é escuro. É escuro, é, você bota assim ovo mais. É, todo tipo de cor aqui também. Não tinha tinta? É, agora você tem, acabou a tinta, é. Acabou a tinta, é. De codorna. Galinha caipira. Tô vendendo, mas nem. Não, não compensa. É, não compensa. Não compensa comprar. Esse é os ovos, Wilson. As verduras, as frutas, o tomate, também colhe aqui no, no sítio aqui. Vamos ver com a dorlinha dela, como é que tá com a dorlinha. Tudo no bolo, por causa do frio. Exato, frio. Agora aqui já estão com uma semana, que tem mais, não é mais, né? Uma semana, que já era semana domingo, né? É. Agora vou ficar amanhã, mas... Não, tá normal. É, pessoal. Ai, gostou aí do vídeo, hein? Dando joinha e inscreva no canal da minha mãe aí. É. 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 Tchau. Tchau, tchau.